de desenvolver doenças a gente tem. Então, quanto mais a gente consumir alimentos com a casca de frutas cítricas, mais a gente consegue fazer com que o nosso DNA fique bem, fique reparado, fique resistente a danos, né? O que, em relação a essas frutas cítricas, mostrou em algumas pesquisas aqui que auxilia, por exemplo, a reduzir o risco, um risco menor de câncer de mama, por exemplo, e também menores. Falando em fruta, a gente falou lá que as frutas mais comuns são as que a gente normalmente, né? Banana, maçã, mamão. E falando em maçã, a maçã tem um efeito sensacional no nosso corpo, ela é um dos alimentos mais incríveis, eu diria, tão acessível, né? A gente, inclusive, tem uma árvore de uma macieira aqui em casa. Parênteses, né? Mas é tão legal, porque se tu tem um espaço em casa, se tu tem um vaso, tu, inclusive, pode plantar uma árvore de fruta e ter frutas disponíveis pra ti também. Ainda mais a gente que mora no Brasil, a gente tem essa possibilidade de ter frutas, né? No nosso pátio. Mas a maçã, ela auxilia, por exemplo, na perda de peso, ela auxilia também na degradação, na prevenção da degradação neurológica, ou seja, ela auxilia a proteger o nosso cérebro. Tem vários casos onde ela mostra a supressão de câncer também, de células de câncer. Inclusive, reduz sintomas de asma e melhora a nossa saúde cardiovascular. Ela auxilia também na diminuição do colesterol. Um ponto bem interessante em relação à maçã é que, sempre que tu for consumir a maçã, tenta consumir a maçã com a casca, né? A maçã é uma fruta branca por dentro, então, a cor dos alimentos também indica a quantidade de antioxidantes que esses alimentos têm. Então, se tu conseguir, se tu gostar, se tu preferir lavar bem a maçã, consumir a maçã com a casca, tu vai ter uma certeza de ter antioxidantes diferentes dentro da tua alimentação. O vermelho, o pigmento vermelho da maçã, ele já tem antioxidantes diferentes, então, além de tudo, é uma forma da gente consumir o melhor dos dois mundos. A maçã, mas também com a casca e com o que ela agrega para a nossa saúde a partir disso. E, talvez você já tenha ouvido aquele ditado, que uma maçã por dia mantém o médico longe, e isso foi feito uma análise para ver se isso realmente fazia sentido. Teve mais um jornal americano de medicina, fez também, eles quiseram ver a associação, se realmente tinha uma associação de consumo de maçãs por dia, com a frequência na visita a médicos ou na ingestão de medicamentos. Então, a pesquisa foi conduzida comparando, então, pessoas que consumiam diariamente maçãs com as pessoas que não consumiam. E aí eles quiseram ver qual era o resultado disso no período do estudo. Eles recrutaram mais de 8 mil pessoas, isso nos Estados Unidos, né? Foi um estudo americano. Eles recrutaram mais de 8 mil pessoas, e nisso, então, eles acompanharam as pessoas, e o primeiro ponto, ele não foi um estudo assim tão... Ele foi uma pesquisa, né? Ele não foi um estudo longo para levar em consideração muitos outros pontos, mas eles perceberam nesse estudo que de 8 mil pessoas que eles recrutaram, 8 mil pessoas que eles perguntaram se essas pessoas tinham comido maçã nas últimas 24 horas, foi um número muito pequeno de pessoas que respondeu que sim. Então, apesar de ser uma fruta tão incrível, não é uma fruta tão consumida, ao menos nos Estados Unidos. O que deixou essa pesquisa um pouco em aberto, porque eles não tiveram um número suficiente para levar em consideração se as pessoas realmente tinham essa ligação de consumir frutas com os hábitos, com as condições de saúde. Mas, nesse estudo também, uma das considerações que eles conseguiram ter a partir dessa pesquisa foi que a fração de adultos americanos, as pessoas que consumiam maçãs todos os dias, elas tinham sim uma relação de precisar tomar menos medicamentos prescritos. E com isso, então, também ter menos visitas ao médico. Então, apesar de ter sido uma amostra não pequena, porque foi considerada com 8 mil pessoas, mas apesar de ter uma amostra pequena de pessoas consumindo maçãs, as pessoas que consumiam maçãs, nesse estudo específico, tem vários outros que são conduzidos, que foram conduzidos em relação às maçãs, mas nesse estudo aqui específico, apesar dessa amostra ter sido pequena, a amostra que consome maçã, ela mostrou, sim, ter essa capacidade no nosso corpo. Um outro alimento bem interessante, que não sei se você já consumiu, eu gosto bastante, o alimento é o kiwi, sabe a fruta? Um dos motivos que eu trouxe ela aqui, porque talvez o kiwi, ele seja um pouco menosprezado, né? A gente encontra ele no mercado, muitas vezes o valor dele é um pouco mais agregado, porém, é aquela coisa como a gente sempre fala, por exemplo, até nessa última semana, a gente fez um conteúdo sobre o gengibre, mostrando o quanto que, na verdade, é quando a gente compra uma peça de gengibre, se não me engano, o valor dela deu R$1,57, que muitas vezes a gente olha para o valor do gengibre em quilos e a gente pensa, nossa, que caro, não vou comprar. Mas quando a gente olha o valor do alimento em si, é muito mais barato que um café no posto de gasolina, é muito mais barato que comprar qualquer bolachinha, qualquer outra coisa aqui que tenha no mercado. Quando a gente olha o valor do alimento e o quanto que esse alimento pode, de fato, contribuir na nossa saúde, né? E o kiwi é um alimento sensacional. Ele mostra, ele tem vários estudos que mostram também que ele ajuda contra a insônia. Então, participantes, pessoas dos estudos que mostravam dificuldade em dormir e tem uma boa qualidade do sono, elas foram estimuladas a consumir dois kiwis por dia, né? Uma hora antes de dormir. E essa quantidade de kiwi, ele tem uma particularidade nele que auxilia, então, na qualidade do sono. Auxilia na melhora do sono, na duração do sono e também na eficiência do sono. Dois kiwis por dia. E essa mesma quantidade de dois kiwis por dia também ajuda em casos de constipação. Então, se tu tem intestino preso, se tu passa por quadros de constipação ou se tu conhece alguém que passe por isso, daqui a pouco estimula. É um bom alimento pra gente ter. Assim como todas as frutas, né? Por conter em fibras, mas o kiwi em particular auxilia bastante nesses casos de constipação. Além de auxiliar também na função imunológica. O kiwi é um alimento com bastante vitamina C, então ele também auxilia na nossa imunidade. Então, perceba, olha quanta coisa, né? Muitas vezes a gente vê a fruta como ah, legal, ela tem um sabor bom, é interessante comer, dá pra fazer de outras, de umas formas diferentes. Mas olha como determinados alimentos tem fatores especiais, né? Que muitas vezes a gente nem sabe, nem consegue levar em consideração, mas quanto mais a gente colocar na nossa alimentação, melhor vai ser pro nosso corpo. Uma coisa bem interessante em relação ao kiwi, o kiwi muitas vezes, ele é considerado o terceiro alimento alergênico. Atrás do leite e atrás dos ovos. Então, se tu nunca consumiu o kiwi, ou se tu vai dar pra uma criança pela primeira vez, observa qual vai ser a reação. Tem pessoas que têm reações alérgicas ao kiwi. Mas, se tu nunca teve, não tem problema nenhum. Se vai ser a primeira vez que vai consumir, então só observa como é uma porção menor pra ver se vai ter algum tipo, alguma alergia. Se não tiver, tudo certo, tá tudo bem. Boa. A gente falou das frutas cítricas, né? E a gente tem falado aqui também sobre a imunidade. Aqui entra uma coisa bem interessante. Quando a gente rala a casca de frutas cítricas, por exemplo, raspas de limão, raspas da casca da laranja, a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. Como a gente falou em relação à maçã, quando a gente consome a maçã com a casca, a gente também tem o melhor dos dois mundos. O mesmo acontece também com as frutas cítricas. Porém, claro, quando a gente consome as frutas cítricas, a gente come a parte interna dela e a fruta a gente normalmente descarta, né? Mas a casca de alimentos cítricos, de limões diferentes, de laranjas, de bergamotas, mexericas, né? Tangerina. A gente fala bergamota aqui no Rio Grande do Sul. Tem a capacidade de reparar o nosso DNA, o nosso código genético. E o que isso é interessante? Porque quanto mais fortalecido, mais resistente está o nosso DNA, mais protegido o nosso corpo está de doenças, de desenvolver doenças. Então, quanto mais danificado o nosso DNA se torna, mais chances de desenvolver doenças a gente tem. Então, quanto mais a gente consumir alimentos com a casca de frutas cítricas, mais a gente consegue fazer com que o nosso DNA fique bem, fique reparado, fique resistente a danos, né? O que, em relação a essas frutas cítricas, mostrou em algumas pesquisas aqui que auxilia, por exemplo, a reduzir o risco, um risco menor de câncer de mama, por exemplo, e também menores taxas de câncer de pele. Então, o consumo das cascas de frutas cítricas está também associado a essas duas proteções específicas do nosso corpo. Sensacional, né? Então, aqui já está uma forma interessante da gente colocar em prática. a próxima vez que você for fazer uma salada, que você for consumir uma água com limão, que você for consumir uma laranja, antes de descascar, lava ela bem, rala ela, a gente pode pegar aqueles raladores pequenininhos, né? E ralar ela, e assim a casca vai cair, e essa casca, então, a gente pode colocar na nossa comida, no nosso prato, na nossa salada. Inclusive, se tu faz algum tipo de bolo, se tu faz algum tipo de biscoito, alguma coisa do gênero, tu também pode colocar dentro da massa, fica bem legal, o sabor fica muito bom. Um outro ponto muito importante, quando a gente coloca alimentos cítricos com folhas verdes, por exemplo, com saladas, a gente consegue consumir melhor o óxido nítrico, que é um componente, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre ele, mas a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. Então, a gente aumenta ainda mais a absorção desses nutrientes, das folhas verdes, das saladas, como, por exemplo, rúcula, alface, couve, por conta desse componente cítrico, a vitamina C auxilia bastante, mas aí também a gente consegue proteger ainda mais o nosso corpo de coisas que podem, né, que podem acontecer. Nosso DNA, ele pode ser reparado a partir desse simples passo. E assim a gente também é um, se tu já consumiu, se não consumiu ainda, coloca em teste, porque fica um gostinho muito bom. Uma coisa bem interessante é que com as frutas cítricas, muitas vezes a gente relaciona o consumo de frutas cítricas com o suco da fruta, né? Ou, inclusive, com suplementos de vitamina C. Porém, nesse caso aqui de reparos do nosso DNA, nem o suco da fruta e nem os suplementos mostraram a mesma proteção, o mesmo reparo no nosso DNA. Então, quando tu for consumir frutas cítricas, laranjas, limões, procura consumir realmente a fruta e usar a casca da fruta, como a gente vem falando aqui. O suco dela, a gente acaba que tira grande parte da fibra. Sabe quando tu vai fazer o suco da laranja, por exemplo, fica toda aquela coisa branca, aquela fibra branca na casca. A gente descarta, a gente só fica com o líquido. O líquido, apesar sim de ter uma quantidade de vitamina C, ele não protege o nosso corpo da mesma forma como poderia proteger quando a gente consome o alimento integral, quando a gente consome o alimento inteiro. quando a gente consome inclusive o bagaço da fruta. Então, quando a gente fala aqui em frutas cítricas e os benefícios, os efeitos que elas trazem para o nosso corpo, a gente está levando em consideração a fruta inteira. Show? O que nos leva, então, para o nosso próximo ponto? Como que a gente pode, então, colocar essas frutas no nosso dia a dia? Qual é a melhor forma? A melhor maneira, definitivamente, é quando a gente consegue comer as frutas in natura. Quando a gente consegue comer as frutas naturais, as frutas inteiras. Quando a gente consegue pegar uma maçã, lavar e comer. Quando a gente consegue fazer o mesmo com uma laranja, com uma uva, com uma manga, com uma fruta que for. Quando a gente consome as frutas in natura e elas integrais, né, junto com as fibras, com tudo que a fruta tem ali para que a gente consuma, a gente consegue ter uma melhor absorção no nosso corpo desses nutrientes. Então, como a gente falou, a maçã tem um efeito positivo, o kiwi tem outro, as frutas cítricas tem outro. Então, quanto mais diversidade, quanto mais a fruta inteira realmente a gente conseguir consumir, melhor vai ser para o nosso corpo. Porém, como a gente falou, agora quando está mais frio, talvez às vezes a gente não tenha tanto apetite para consumir frutas, né? O que a gente, então, pode fazer? Tem alguma alternativa? Se eu colocar ela no forno, ela vai perder nutrientes? Se eu colocar ela em receitas, ela vai perder nutrientes? Vamos lá. A gente pode, sim, fazer frutas cozidas, principalmente, por exemplo, maçãs, maçãs assadas, peras assadas, abacaxi grelhado, abacaxi no forno. São todas as maneiras que a gente pode, sim, fazer, desde que a gente opte por esses passos, de que a gente corta as frutas e não tira a fibra delas, que a gente corta e coloca elas dessa maneira, então, para assar. Vão ter nutrientes, vitamina C, muitas vezes se perde por causa das altas temperaturas, mas nada que nos faça, que nos impeça de consumir mais essas frutas. Se essa é uma forma que para ti, tu percebe, que é a forma que mais te estimula a consumir as frutas, opta por elas, definitivamente. É preferível a gente consumir elas cozidas, assadas, do que não consumir. Então, se para ti está tudo bem, se tu gosta de igual forma, se tu gosta muito de comer as frutas em natura, é definitivamente a melhor maneira cortar elas, comer no café da manhã, quando a gente consome no café da manhã, é um super alimento para o nosso café da manhã e também já é a certeza de que a gente vai ter consumido a nossa quantidade de frutas para o dia. Então, esse é o lado bom muito positivo de consumir logo de manhã. Mas, se tu percebe que, bah, não, eu não estou consumindo frutas o suficiente, o que eu posso fazer de diferente para que eu consiga consumir mais, daqui a pouco leva em consideração essa opção de colocar no forno. Ela vai continuar sendo uma forma muito sensacional para ti de igual maneira. Muitas vezes a gente faz aqui também. Então, e fica bem bom, né? Se tu já fez, às vezes, uma forma bem interessante é a gente cortar, lavar a maçã, cortar, tirar o miolinho e dentro da maçã, ela fica aquela barquinha, coloca uma ameixa, uma ameixa seca ali dentro. E em cada uma delas, então, tu coloca uma ameixinha seca, leva para o forno, deixa assar e quando tu tira, ela fica caramelizada. E a ameixa seca, ela já é doce também, por natureza, né? Então, já fica uma sobremesa. Dá para colocar um pouco de canela, um pouco de cacau em pó e fica sensacional. É bom, inclusive, para tomar com uma xícara de chá. Olha só, esse dia chuvoso está pedindo isso. Então, daqui a pouco, coloca isso em prática, que vai gostar, tenho certeza. Dá para colocar um coco ralado também. Fica bem bom. Tchau. 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 Tchau.